Hoje a gente vai fazer uma viagem maravilhosa de volta à Idade Média, para onde um prato extremamente polêmico foi criado. Estão prontos para essa resenha? Então, diretor, é com você! Uma das receitas mais clássicas e famosas da gastronomia francesa, além de popular, é também bastante polêmica. Muito se discute sobre a sua verdadeira origem e sua forma de preparo original. Existem três histórias sobre esse prato. A primeira delas é que sua origem veio de uma tribo nômade e bélica da Ásia Central, que ficou conhecida na Idade Média como os Tatars, oriundos da Mongólia, cujo nome virou o pés pra frente, Tartars. Sempre a cavalo, eles costumavam fatiar a carne crua, depois a salgavam e a colocavam debaixo da cela dos cavalos pra maciar as fibras e tirar o excesso de sangue enquanto galopavam. Na hora da refeição, eles retiravam o pedaço, removiam o sal, moíam a carne pra maciar ainda mais e, por fim, a comiam crua. A lenda foi perpetuada pelo famoso escritor Júlio Verne no seu romance Michel Strogoff, em 1851. Por isso, o prato virou ícone do não menos renomado restaurante Jules Verdes, no primeiro andar da Lettre Eiffel, agora propriedade do chefe de cozinha Alain Ducasse. Apesar dessa história ser verdadeira, a atual receita do steak tartare está bem longe desse rústico modo de preparo original. Por isso, há cada vez mais consenso sobre a outra origem, vinda da nossa gloriosa Alemanha. Lá na cidade de Hamburgo, um prato de carne moída crua, claro, acompanhada de cebolas e farelos de pão, já era servido. O famoso steak de Hamburgo. Inclusive, ele deu origem a dois pratos bem diferentes e populares. Um deles é o steak tartare e o outro o hambúrguer. Pô, mas você já estava preparado aqui, diretor? Cadê a polêmica? Calma lá, rapaz. Foi na Bélgica que essa polêmica toda começou. Isso porque dizem que realmente o steak tartare, como a gente conhece hoje, vem de lá. Para incrementar, os belgas acrescentaram maionese, alcaparras, pepinos em conserva, ovo, azeite de oliva e mostarda. E o clássico acompanhamento, meus amigos, de batata frita, claro, que isso sim foi a autoria dos belgas. E para começar nossa receita, o ator principal delas é óbvio que é a carne. E a gente vai utilizar o lombo de cordeiro da Quiroz Gourmet. Se você acompanha o canal faz tempo, já sabe que o lombo de cordeiro seria o equivalente ao contra-filé ou bife de chorizo bovino. Ele fica localizado na parte lombar do animal. E seria o equivalente às costas do filé mignon. Que, inclusive, o filé é muito utilizado para fazer o steak tartare. Mas eu optei pelo lombo por ele ter mais intensidade de sabor. E no cordeiro, por ser um animal com menos fibra, o lombo é extremamente macio. O lombo de cordeiro, normalmente, ele vem com uma capa de gordura. Na Quiroz Gourmet a gente já tira essa capa. Depois que tirou a capa de gordura, precisa tirar todos os tecidos conectivos e também o excesso dessa gordura para que a mordida fique bem mais gostosa. E agora a gente vai cortar o nosso lombo. Não vamos fazer como se fosse carne moída, cortadinha muito na ponta da faca. A gente vai deixar pedaços um pouco maiores para poder sentir, de fato, a intensidade do lombo. Quanto mais a gente bate no lombo, ele fica parecendo com o aspecto de carne moída. Mas aqui a gente quer pedaços maiores. Então, por exemplo, dá uma olhada aqui nesse cubo, como ele já está se desfazendo. Então, ele continua um cubo grande, mas ele se desfaz a textura dele. Está perfeito. Vamos colocar isso aqui num bowl. Ó, e aqui é gosto também. Não é obrigado a fazer cubo maior, tá? Se você quiser mais fininho como o tradicional francês, é só macerar mais ele. Vamos colocar aqui num bowl. E agora a nossa próxima etapa vai ser na churrasqueira. Então, se prepara para a gente migrar para o outro lado da fazenda. E claro que o nosso steak tartare seria defumado. Para dar um charme nele, a gente vai colocar na churrasqueira cebola roxa, pimenta dedo-de-moça, cornichon, ou famoso pepino, e também uns dentinhos de alho para uma próxima etapa, que vai ser uma maionese de hortelã com alho defumado. Cara, eu estou imaginando você em casa vendo. Olha quantas etapas são um steak tartare que parece uma coisa super simples, né? Mas de fato, essa receita está mais demorada do que quando a gente só grelha algum corte e faz um acompanhamento. Mas mais um detalhe importante aqui, para fazer nossa maionese de hortelã, a gente vai usar um alho grelhado na churrasqueira, vamos macerar bem ele, e também vamos picar a hortelã. Pode ser um corte bem grosseiro mesmo, porque a gente quer sentir os pedaços de hortelã na mordida com steak tartare. E o processo de defumação da nossa carne é bem simples. Vamos colocar lenha frutífera, que é lenha de sabor, para queimar um pouquinho aqui no fogo. Em seguida, a gente faz uma base com tomilho e manjericão e coloca a lenha em cima deles. A fumaça que vai soltar, vai integrar na carne e dar um sabor defumado e único para o seu steak tartare. Verifica se não está quente a estrutura e pode tirar para o nosso steak tartare defumado. Vamos fazer a pré-montagem. A gente vai misturar os ingredientes que a gente selecionou aqui na nossa carne. Então, primeiro a gente vai colocar a nossa mistura aqui que a gente tinha feito de pimenta dentro de moço, de moço, pepino e a cebola roxa. Em seguida, a gente vai colocar ketchup, uma colherzinha só. Uma colherzinha de mostarda de jom. E a mostarda de jom, a gente já usou várias vezes no canal. É um clássico francês e é uma mostarda que dá muita personalidade também. E o Wosha Shashire Sauce, que o diretor me corrigiu 30 vezes, eu não aprendi a falar, que nada mais é para os mais íntimos que molho inglês. E quem introduziu o molho inglês na receita foram exatamente os belgas, que são os donos dessa receita principal aqui do nosso querido e glorioso Steak Tartá. E por último, a gente vai pegar as alcapazas aqui. Vamos só dar uma cortadinha nelas aqui. Eu acho que até vou cortar assim que é mais fácil. E alcaparra, muita gente não gosta de alcaparra, mas eu sinceramente acho uma delícia e que dá um sabor especial. É só a gente misturar. Cara, essa linha está incrível aqui, está doido. A gente mistura bem, porque também a partir do momento que a gente vai misturando, como a gente deixou a carne um tempinho na geladeira, a carne vai soltando também. Tudo incorporado aqui já está linda a nossa carne. E agora sim, pessoal, de coração, preparem-se para tudo o que você está fazendo para ver a melhor montagem da história desse canal. Meu Deus! E aí, o que vocês acharam? Gostaram? Então deixa o like, deixa o gostei e também se inscreve no canal se não for inscrito. E antes de provar, eu quero agradecer quem já faz parte do movimento, Liceu Colombo e Catita Sun. Essa aqui é para vocês. Obrigado e a gente se vê na próxima.